Nesse vídeo eu vou te responder a seguinte pergunta Será que a pornografia é motivo pré-divórcio? Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo essa pergunta que é muito feita Tanto aqui nos comentários, assim como também lá nas minhas redes sociais Onde as pessoas me questionam Luana, já que a Bíblia considera o consumo, o acesso em pornografia como o pecado do adultério Então isso me dá direito a pedir o divórcio, a separação? Antes da gente responder sim ou não A gente precisa entender alguns princípios que estão relacionados com essa pergunta Primeiro de tudo, se você ainda tem dúvidas de que a pornografia, sim Ela é considerada como o pecado do adultério pela Bíblia Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, no versículo 27 e 28 Onde o próprio Jesus diz o seguinte Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério Eu, porém, lhes digo Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura Já cometeu adultério com ela no seu coração Então aqui a gente já tem respaldo bíblico Para considerar sim a pornografia como pecado de adultério E outro princípio, e que é muito importante esse que a gente precisa entender Está relacionado com o sexo E para isso nós precisamos voltar para a Gênesis de tudo Para o início de tudo No livro de Gênesis é descrito como o Senhor criou homem e mulher Assim como foi ele que criou o sexo, o prazer sexual Lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 24 O Senhor estabelece um princípio envolvendo a questão sexual Que é o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher E tornar-se-á um só com ela E aqui nesse princípio está uma das grandes chaves Para a gente entender a resposta da pergunta desse vídeo O sexo, ele é capaz de conectar uma pessoa com outra pessoa nas três esferas Ou seja, nós temos corpo, alma e espírito E através do sexo, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne Com a pessoa com quem estamos fazendo sexo Isso significa que existe uma mistura de corpo, de alma e de espíritos Ou seja, você se torna um só com a pessoa que você está se relacionando Inclusive com o espírito que está influenciando ou dominando a vida daquela pessoa E só existe dois tipos de espíritos que podem estar influenciando a vida de uma pessoa Ou é o espírito santo de Deus Ou é o espírito que governa esse mundo Que é o espírito do caído Que é Satanás e todos os seus demônios E onde que fala isso na Bíblia? Convido você a abrir em 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 15 a 17 Que diz o seguinte E para frente A gente continua falando Fujam da imoralidade sexual Então aqui fica muito claro Que através da relação sexual Existe uma mescla, uma mistura Uma transferência espiritual Que acontece além da física Além da alma Então aqui a gente entende que através da relação sexual Existe uma transferência espiritual que está acontecendo Se a pessoa com quem você está se envolvendo É uma pessoa que já entregou a sua vida para Cristo Que vive uma vida em santidade Buscando a santificação em Cristo Você estará se tornando um só com o espírito santo de Deus Que influencia ela também Mas se você se une sexualmente com uma pessoa que não se converteu Que está ainda de acordo com os padrões do mundo O espírito que está influenciando, governando a vida dela É o espírito do caído Ou seja, você está se tornando um só Você está recebendo uma transferência de espíritos E isso abre portas para que esses espíritos caídos Demônios Tenham influência na sua vida Que te atormentam E venham para cumprir aquilo que a palavra de Deus fala Matar, roubar e destruir E veja, quando acontece essa transferência espiritual através do sexo Lá no livro de José Fica claro que o Senhor traz muita comparação de que A prostituição física Ou seja, o adultério, a fornicação Todos esses atos sexuais ilícitos Eles são decorrentes de que houve uma prostituição primeiro espiritual E é por isso que é tão grave A prática sexual fora da aliança do casamento Tanto na parte de fornicação de sexo antes do casamento Assim como principalmente o sexo de adultério E aqui chega num ponto que você deve estar falando assim Meu Deus, então isso é mais grave do que eu imagino Sim, é mais grave do que as pessoas imaginam E é mais grave do que as pessoas estão pregando A gente precisa falar mais sobre isso O meu povo perece porque ele falta conhecimento A gente precisa compartilhar esses princípios Em relação à palavra de Deus Hoje a gente quase não vê mais as pessoas falando Sobre as consequências, sobre os princípios que estão envolvidos na prática sexual E as pessoas continuam indo em direção a um caminho de morte Não é convidada as pessoas ao arrependimento E a gente não pode se omitir E a gente não pode se omitir E a gente não pode se omitir Vendo um mundo tão perverso Com tanta informação contra Com tanto padrão contra os padrões bíblicos E a gente fica calado A gente precisa, eu preciso, você precisa ser boca de Deus Nessa geração E alertar as pessoas Que o pecado da imoralidade sexual É muito grave E tem ênfase na Bíblia De que não herdarão o reino dos céus Essa é a consequência daqueles que estão na prática Do pecado sexual Fora dos padrões que o Senhor estabeleceu Não herdarão o reino dos céus Logo, herdarão qual reino? O reino das trevas O inferno por toda a eternidade Não vale a pena E agora sim, explicado esses princípios A gente volta pra grande questão do vídeo Será que a pornografia Ela é motivo, ela me dá o direito pra divórcio Já que ela é considerada adultério na Bíblia? E aí eu te convido a abrir sua Bíblia Lá em Mateus 5 novamente No versículo 32 Onde Jesus diz o seguinte Eu porém lhes digo Quem repudiar a sua mulher Exceto em caso de relações sexuais ilícitas A expõe a se tornar adúltera Veja o seguinte A ênfase aqui Exceto em caso de relações sexuais ilícitas O que o Senhor Jesus está se referindo aqui Não é ao adultério cometido na mente e no coração Onde ele estava falando no versículo 27 e 28 Mas aqui ele está dando ênfase Pra um ato que foi consumado Pra uma relação que de fato ocorreu Que foi a relação sexual ilícita Então pornografia Sim, ela é pecado Ela é o pecado do adultério Mas não, ela não é motivo para divórcio Por quê? Porque não houve ainda a consumação de fato Onde a pessoa se relacionou com outra E se tornou uma só com a prostituta Com aquele que está fora da aliança do casamento Então não, a pornografia ela não dá o direito pra pedir divórcio E eu fiz uma rápida pesquisa E eu vi que muitos pastores, inclusive famosos Eles falam sim, pornografia dá o direito pra pedir divórcio Quando na verdade a gente sabe que o Senhor abomina o divórcio E aí talvez você que entrou nesse vídeo Esteja falando assim Poxa, tá muito difícil o meu casamento Eu descobri que o meu marido está viciado em pornografia Eu não sei mais, eu não sei a saída disso Eu me sinto traída E agora o que eu faço? E agora que você já sabe A resposta bíblica pra essa pergunta é que não A pornografia ela não dá direito pra você pedir o divórcio Pra se separar do seu marido Ou da sua esposa, caso seja o inverso E muitas mulheres que me procuram Que falam Luana, meu marido ele tem problema com pornografia Eu me sinto enojada Eu me sinto traída Luana Como que eu faço? E aqui o primeiro conselho que eu dou pra você Que está passando por essa situação Eu sei que é difícil Mas despessoalize esse foco Mantenha o foco em Cristo Como assim? Antes do seu marido, do seu cônjuge Estar falhando com você Estar tendo um atrito de relacionamento com você O primeiro relacionamento e o mais importante Que está destruído na vida dele É o relacionamento dele com o Senhor E é por esse relacionamento Que você, esposa Que você, marido Precisam se colocar como intercessor Na vida do seu cônjuge Primeiro pedindo perdão e misericórdia pra Deus E pedindo pra que o Senhor Restabeleça a união que foi quebrada Entre o seu marido e Deus O mais importante em ser restaurado nesse momento É o relacionamento do seu cônjuge com o Senhor Pra que haja arrependimento Pra que haja quebrantamento Pra que ele converta o coração verdadeiramente ao Senhor E abandone a prática do pecado Porque então vai ser uma consequência A restauração, a libertação, a cura do seu casamento Quando primeiro for reconciliado o seu cônjuge na vertical Direto com o Senhor E sim, eu sei que é um momento difícil Eu sei que vai contra tudo e todos desse mundo Que estão influenciando E falando que a sua vida é pra você ser feliz O importante é você ser feliz Se separa se você está infeliz Só que na palavra de Deus O Senhor Jesus nos deu uma garantia De que nós teremos aflições nessa vida Mas que essas aflições trarão uma glória eterna pra nós Então nesse momento Se coloque como o intercessor Do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido Se coloque na brecha Pedindo misericórdia pra Deus Pra que Deus Porque é o Espírito Santo de Deus Que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo Não é você na marra Querendo convencer o seu marido Pra que ele confesse, pra que ele largue disso É o Espírito Santo que faz isso Então peça pra aquele que tem o poder Que tem realmente a capacidade de convencer alguém E permaneça fiel durante esse processo Muitas vezes esse processo Ele não vai se resolver em uma semana Não vai se resolver em um mês Talvez não se resolva em um ano Mas permaneça fiel Porque aquele que começou a boa obra na sua vida Na vida do seu cônjuge É fiel e vai aperfeiçoar você O seu casamento Vai trazer aperfeiçoamento Vai trazer libertação Em tempo oportuno Então não A pornografia O vício em pornografia Por mais que machuca Por mais que quebra A confiança do casal Ela não é motivo pra divórcio Mas ela representa um grande motivo Um grande sinal Pra você se colocar como intercessor Pra você guerrear Se posicionar como valente Batalhando pelo seu casamento Batalhando pela vida do seu cônjuge Intercedendo fervorosamente Pedindo misericórdia pra Deus E se colocando na brecha Entre a pessoa E satanás Os demônios que estão influenciando Cegando e levando elas à perdição E você dá uma ordem Sai em nome de Jesus O seu marido não é o seu inimigo O seu inimigo é aquele que está influenciando o seu marido Então é contra ele que você vai declarar guerra Porque a nossa luta não são contra pessoas Não é contra carne e sangue Mas são contra demônios Principados Potestades Que estão ali cegando Levando as pessoas ao engano É contra essa renca que é a nossa guerra São contra demônios Que estão ali influenciando Então se posicione Se posicione Em oração Em intercessão Pra restaurar O relacionamento do seu cônjuge com o Senhor Pra trazer libertação E pra restaurar o seu casamento E agora eu quero saber O que o Senhor ministrou ao seu coração Durante esse vídeo Não se esqueça De compartilhar esse vídeo De ser boca de Deus Na vida de outras pessoas Espalhando a palavra O conhecimento do Senhor Pra elas Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Até aqui E eu estarei te esperando No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Tchau